Olá, eu sou o coronel Ivan Cosme, diretor de comunicação social do Clube Militar, e estamos aqui para mais um dos nossos podcasts. Dessa vez, o motivo que nos levou a isso é o Setembro Amarelo, que trata da prevenção quanto ao suicídio. Nós trouxemos aqui a terapia da Luciana Dinucci, que é especialista nessa área, trabalha com isso e vai poder nos esclarecer muitas coisas que vão instigar a nossa cabeça quanto, principalmente, a questão do narcisismo e problemas correlados. Boa tarde. Boa tarde, coronel. Como está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Ingrid, senhor. É um prazer tê-la aqui conosco. Ah, que isso, o prazer foi nosso. O que a senhora pode nos dizer a respeito dessa, principalmente, essa ligação com o suicídio, ou se quiser concluir com a ligação ao suicídio, desses transtornos que a gente encontra nas pessoas que fazem parte já da vida e a gente começa a estudar o assunto e a gente descobre que muito mais do que a gente pensa que é existente no nosso meio. Hoje, coronel, já se fala em 10% da população ser portadora do transtorno narcisista. A meu ver, isso é bem maior. Até assim, eu brinco falando assim, como é que a gente vai medir quem é o narcisista? O narcisista não procura terapia, não procura psiquiatra. Ele se esconde porque isso faz parte do construto dele para conseguir o suprimento, o alimento. Então, onde é que a gente vai... Onde é que se acha esse número, né? Então, por ele... Eu vou falar mais profundamente. Por ele ter uma característica determinantemente genética na sua transmissão, é muito maior o número. E o narcisismo hoje é um termo que explodiu, né? A gente vê isso nas redes sociais, começa com o início da internet, no comecinho dos anos 2000 e vem avançando. E aí, o narcisismo hoje é um tema muito procurado para entendimento, para pesquisas, exatamente porque são muitos. Então, a gente começa a ver que a gente tem ali presente nosso pai, nossa mãe, marido, amigo, namorado. Meu Deus, é um narcisista. Então, são muitas pessoas. E o narcisista... Vamos colocar o ponto principal. O que é um narcisista? Existe um adjetivo narcisista. Então, por exemplo, eu cuido da minha saúde física. Faço atividade física, me alimento bem, gosto de ter uma aparência cuidada. Isso é um traço saudável de um narcisismo. Isso é um adjetivo. Agora, uma pessoa narcisista, transtornada, ela possui exatamente isso, transtorno de personalidade. Não é um adjetivo. Eu me lembro que antes de entender profundamente a questão, eu achava que narcisista era alguém vaidoso, né? Isso até é o cotermo. Só que existe o transtornado. O transtornado, ele vai se caracterizar por um ponto principal. Existem muitos, mas esse é o principal. A ausência de empatia pelo seu semelhante. Ele vai olhar para uma pessoa e ver ali um objeto, um serviçal. Não importa quem seja. Pode ser um filho, uma amiga, um amigo, esposa, qualquer um. Assustador, né? Sim. Eu faço uma colocação pessoal. Eles estão à presença do mal entre nós. Não só eles. Os quatro transtornos do grupo B, sobre o qual eu vou falar um pouquinho também. Boa noite, boa noite. O transtorno narcisista, ele se encontra dentro do que a gente chama que é o cluster B, o grupo B, trazido pelo DSM-5, que é o Manual dos Diagnósticos Psiquiátricos, lá da Associação Americana de Psiquiatria. Existem vários tipos de, vários grupos de transtornos. Esse é o grupo B, é o chamado grupo dos instáveis, grupo dos dramáticos. Quem é que está dentro do grupo B? O psicopata, o narcisista, a personalidade histriônica e o transtorno borderline. Os quatro estão caracterizados juntos. E o que é trazido como o ponto comum entre esses quatro? Exatamente a ausência de empatia. Ainda que o borderline, ele vá conseguir manifestar um tipo de empatia, mas que, a meu ver, e eu concordo com os estudiosos que falam assim, é uma empatia doentia. Como tudo isso, coronel, vem sendo estudado a cada dia, existem versões diferentes. E eu as respeito. Eu, por estudo, busca, eu atendo clientes todos os dias, eu tenho esse histórico na minha própria família, eu vou por um caminho, respeito quem não for por ele. Então, a gente vai ter esses quatro juntos com este ponto em comum, a ausência de empatia pelo meu semelhante. Para eu me sentir melhor, eu preciso ter as minhas necessidades atendidas de imediato, só elas são importantes. E eu me sinto melhor fazendo o outro se sentir mal. É assim que eu vou me regular internamente, me regular psiquicamente, vamos dizer. Então, é uma raiz e é predominantemente, eu entendi que os transtornos, eles vão sendo passados de geração para geração. É um transtorno transgeracional. Ele tem uma transmissão predominantemente genética. O ambiente vai poder modular, mas não fazer alguém se tornar. Então, eu posso ter, por exemplo, uma criança que a gente vê que já tem comportamentos de crueldade, com os animais, com o irmãozinho. Muitas vezes tenta manipular o pai contra a mãe. Existe um filme disponível na internet, que a gente vê bem claro que isso se chama Vamos Falar Sobre Kevin. Está disponível no YouTube, é gratuito, e a gente vê a história real de um menininho que nasce já apresentando os traços do transtorno psicopático. Porque a criança já nasce assim. E nasce, inclusive, com o grau do transtorno definido, porque há uma gradação. Existem aqueles mais elevados, os graus mais elevados, vamos dizer, na maldade, e os graus mais leves. Então, a gente pode ter uma família com várias pessoas da família tendo transtornos igual ou similares ou do mesmo grupo. Sim. Sendo predominante genético, vamos poder ter vários. Agora, não quer dizer que todas as pessoas tenham. Sim, sim, sim. Alguns vão ter o gene, mas ele não vai estar manifestado. Outro. Por exemplo, existem famílias que têm diabetes, né? Na transmissão genética. Alguns vão ter diabetes, outros não. O mesmo ocorre na transmissão do transtorno. Então, quando a gente vê a criança de pequena manifestar um transtorno, jamais a gente deve rotular, jamais a gente deve dizer, olha, é uma criança psicopata, não. Porque há muito a ser feito. Ele não vai deixar de ser psicopata, mas ele vai poder, recebendo de um lar estável, tendo limites, amor, condição moral, indo a um bom acompanhamento terapêutico, desenvolver uma empatia, tentar desenvolver uma empatia cognitiva. Eu não consigo desenvolver empatia emocional, mas eu vou olhar para o meu semelhante, ver que ele está sofrendo, e entender que eu vou poder ter atitudes que vão ser melhores para a minha vida. Porque se eu seguir cegamente os meus instintos, a minha maneira de ser, eu vou poder ir preso, eu vou poder ir para o submundo, eu vou poder ser linchado, talvez, não sei, dependendo do grau de como o transtorno se manifesta. E aí, eu sei que eu sou psicopata, eu sei que eu não vou mudar, mas eu vou conseguir ter ferramentas para ter uma vida mais funcional. Eu posso, por exemplo, me transformar em um cirurgião cerebral. E precisa ser uma pessoa com muita frieza, para você fazer uma cirurgia de um cérebro de alguém. A gente fica pensando, poxa, esse homem que está aqui, essa mulher, deve ter uma família de sofrimento. Nessa hora, o psicopata é brilhante. Existem muitos excelentes cirurgiões que são psicopatas. Então, quando a gente vê que é da criança, a gente pode ajudar. O ambiente vai modular, nunca definir. Então, um ambiente que seja mais destrutivo, onde haja abuso, abuso físico, abuso emocional, negligência, esta criança vai poder ter alguma, vamos dizer, mudança para pior. Mas nunca vai alterar a natureza da qual ela já nasce portadora. Então, sendo predominantemente genético, hoje os exames já mostram que existem algumas pequenas más formações cerebrais dentro do sistema límbico e de algumas outras áreas do cérebro. E ali a gente vai ter a impossibilidade da junção da emoção com a parte do raciocínio. Então, são pessoas que não conseguem fazer isso. Nós, que somos pessoas empáticas, que nós olhamos para o nosso semelhante, nos importamos, sofremos, né? De ver alguém sofrer, não queremos fazer alguma coisa, a gente gasta muito tempo em energia entre pensamento e emoção. A gente pensa e tem raiva, aí pensa, se arrepende, aí pensa... Eles não gastam essa energia. Eles estão focados, basicamente, na razão. Por essas más formações cerebrais, essas pessoas não vão conseguir sentir o quê? Amor, alegria legítima, solidariedade, não conseguem ter vergonha, não conseguem se arrepender. Isso eles não conseguem sentir. Mas eles sentem. Acho que quatro. Sim. Qualquer emoção positiva, essas pessoas não vão conseguir ter. Isso está fora do cardápio. Mas o que sobra para eles sentirem? As emoções negativas. Medo, tristeza, vazio, ansiedade, raiva. Isso é o que está dentro dessas pessoas transtornadas girando o tempo todo. Imagina o mal-estar que é isso. Então, eu não aguento ficar comigo. E os quatro transtornos, eles apresentam também uma visão distorcida de si próprio. Eles se acham um lixo, têm uma péssima autoestima. Não são, mas têm essa visão de si. Então, imagina, eu me acho lixo, me acho muito ruim, vivo todas essas emoções negativas. Eu fico em desespero. Quem é que vai poder me regular? O próximo. Quem estiver na minha frente. E essa dor é tão grande, que eu não quero olhar para dentro de mim. Outro ponto que caracteriza esses quatro transtornos do grupo B é uma psique infantil. De uma criancinha, birrenta, mimada, vingativa. Três, quatro aninhos. É aí que essas pessoas vão circular. Uma psique que não vai se tornar madura para poder ter força para olhar para si e falar eu preciso mudar, eu preciso assumir a consequência dos meus erros, eu sei que a minha vida vai depender de mim. Não. Ele está em desespero, ele não aguenta olhar para dentro de si, e fala você é alegre? Ah, mas não vai ser mais mesmo. Se eu não for, você também não vai ser. Isso vai desenvolver uma inveja patológica. Vamos falar exatamente aqui do narcisista, né? O narcisista se vê com direito a tudo, acima de qualquer pessoa. Ele tem mais direitos. Ele é o melhor. Porque ele não consegue olhar para dentro de si. Por todos esses pontos. É uma criancinha, brilhenta, mimada e vingativa. Não quer olhar para dentro de si. E aí vê nós, que somos empáticos. Às vezes a gente está cheio de problema na vida, né? Mas aí a gente abre a janela de manhã para aquele dia bonito, a gente fala está tudo complicado, mas poxa, que dia bonito, eu estou melhor só de ver esse dia. O narcisista não consegue. E aí ele vê isso, ele fala, mas você não vai ficar alegre também não. Aí você está alegre, sorrindo na janela, chega lá, criatura narcisista do seu lado. É bom ter alegria para quem é responsável, né? Para quem não fica de palhaçada, achando que está tudo bonito, com o mundo cheio de problema. Meu Deus, que coisa triste. Nós que gostamos dessa pessoa narcisista, não entendemos como ela funciona, porque isso tudo é muito novo ainda, a gente fica triste. Porque é uma pessoa por quem eu tenho amor, por quem eu tenho sentimentos. Aí eu vou falar, poxa, não quis te amorrecer. Aí eu estou triste. quando ele me vê triste, ele fala, hum, muito bem, está como eu agora. Isso é alimento para o vampiro. E são personalidades que têm uma natureza vampiresca, extratura. Elas querem tirar tudo dos outros para si. Como aquele caso que houve da entrega do Oscar, né? Sim. Ali, inclusive, a esposa, a Will Smith, aquele ator, ela se apresentou como narcisista. Ela falou no Twitter, ela estava aberta para todos, eu sou narcisista. E ela o traiu publicamente, ele perdoou. Ela pediu um casamento aberto, ele aceitou. E, sendo uma natureza invejosa, ela é casada com um ator que é brilhante, querido pelo mundo todo, talentoso. E no dia do Oscar, ele ia ter a realização de uma vida. E ela é uma mulher muito bonita, mas ela é uma atriz medíocre, ninguém a conhece. Então, imagina, eu não amo meu marido, ele é brilhante, ele é querido, e eu não, mas não vai ficar assim mesmo. Então, ela, durante o dia todo, talvez estivesse já preparando o ambiente com ele, pequenas palavras que vão desestabilizando, eles são muito hábeis nisso. Manipuladores. Manipuladores. é dito que ela teve um caso com o tal do apresentador do Chris Rock, e ali, imagina ela sentadinha do lado do Will, quem conviveu com o narcisista vai se lembrar de algumas vezes que eles ficam fazendo aquele veneninho, aquela palavrinha desestabilizadora, e ele gosta dela, ele é um codependente emocional, mas vamos chegar lá também. Ele é viciado nesse relacionamento com ela. Então, existe uma natureza bioquímica de vício prendendo ele nisso, que ele é uma bomba, uma bombinha relógio que ela corta o botão e ele vai explodir. Quando ele ouve a piada no palco, ele vai pra lá, tremendo, nervoso, dá um tapa na cara do Chris Rock, volta, e aí tem um vídeo na internet que alguém filmou o rosto dela enquanto ele voltava pra cadeira. Você imagina assim, eu tô com o meu marido no local, ele tá nervoso, se levanta, bate em alguém, eu também vou ficar nervosa, vou me levantar, vou estar chorando, sei lá, ainda mais na noite do Oscar que o mundo inteiro tá vendo, na filmagem mostra o rosto dela sereno, assim, sorrindo. Ou seja, ela conseguiu o que ela queria. Quem é que saiu como desequilibrado do Oscar? Ele. Quem é que precisou de um acompanhamento psiquiátrico depois? Ele. Quem é que está impedido por muitos anos de poder... Dez anos. É, ele. É a carreira dele, claro que caiu. Essa é a natureza. Eu fico pensando aqui, é uma mãe narcisista. Como é que deve ser uma família que tem uma mãe narcisista? A meu ver, desculpa, não pode falar. Não, pois não. A meu ver, a maior dor é ter uma mãe narcisista. Uma mãe de soltar. Qual é uma dessas mães do grupo dele? Porque é natural nosso, é instinto, amor de mãe. A gente vem pro mundo pra receber o amor dos nossos pais. O criador, o nome que a gente quiser dar pra quem nos fez, nos moldou dessa maneira. Pra receber o amor dos pais. A mãe é fundamental, porque lá pra aquela idade da amamentação, a criança só entende que tem a mãe. Ela não entende que tem mais ninguém no mundo. E é ali que começa a regulação da dependência emocional. Então, eu tô ali esperando o amor da minha mãe. Imagina-se um fiotinho mamífero que não vai, claro que os animais não vão ter amor como nós, mas eles aconchegam, eles cuidam. Uma criança que não vai ter isso. É devastador, é uma dor pra vida toda. É o sincretismo diferenciado. É complicado até a gente entender. E isso é um grande mito. Por quê? A sociedade diz toda mãe é boa, toda mãe ama. Mãe é santa. Existem mães maravilhosas. Mães que cuidam dos seus filhos, preparam adultos maravilhosos pra vida adulta. Mas tem mães que são más. E os filhos de mães narcisistas se sentem completamente invalidados. porque quando eles chegam pra alguém e falam minha mãe é ruim, não, não pode. Coitada da sua mãe. Sua mãe tem que ter paciência com ela. A gente tá lá no presinho, na escolinha e já começa a ser dito isso. E muitas vezes não é dito por mal, porque não é sabido na sociedade, quer dizer, sabido é pouco divulgado, que existem pessoas entre nós que são incapazes de sentir amor. Não é nem culpa delas. Não. Esses assuntos, até há pouco tempo eram pincelados nas universidades. Se falava muito mais sobre a psicopatia, a psicopatia estudada há muito mais tempo. Lá no final do século XIX já começa a ter estudiosos. A gente vai ter um livro muito bom do Robert Herb em 1940. Na década de 50 começam a ser feitos estudos com prisioneiros americanos, que eles ganham pequenos benefícios se se submeterem a testes com os psiquiatras. Então, ali é começado a ver. tem, inclusive, uma boa série na Netflix para quem gosta do assunto que se chama Mindhunter, que mostra a formação do departamento de psicologia forense da CIA. Então, é muito interessante. Ali eles mostram os diálogos com todos os serial killers que estavam presos na época. Para quem gosta, é bem bacana para entender isso. Então, a psicopatia é vista. E é vista como? Ah, é o matador serial. É o Maníaco do Parque, é o tal do Ted Bundy nos Estados Unidos, é o palhaço assassino também que ficou com a mão de lá. O narcisismo, ele começa a ser contemplado no final dos anos 90. Tem um narcisista diagnosticado, o nome dele é Sam Vaknin. Ele é um israelense, brilhante, muito inteligente. Ele foi preso na Inglaterra dando um golpe de cartão de crédito. E ali ele foi diagnosticado narcisista. E aí ele começou a pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Não vou poder dar golpe mais. E ele é um homem brilhante, muito inteligente. E aí ele começa a falar de si. Porque o mal, ele, nós temos interesse pelo mal. Todo mundo gosta de ver aquelas true crimes, essas séries que tem, os canais, como fazem sucesso os canais que falam sobre os crimes. E aí ele escreve um livro, O Amor Auto Maligno, ele começa a falar de si. E aí ele vai criando os termos, que são os jargões, hoje usados para descrever o narcisismo, que é o bombardeio de amor, o covering, o contato zero, é tudo ele que cria. E ele se descreve. Isso é um boom, é uma explosão. As pessoas começam, assim, como eu, desculpa, eu digo, nossa, agora eu estou entendendo, olha o que eu vivi na minha infância, olha o que eu vi com o meu marido, olha o que eu vi com os meus amigos. Aí, isso é no final dos anos 90. E tem uma autora francesa que escreve um livro sobre assédio moral no trabalho. E ela fala também, sobre esse aspecto dos transtornados, mas falando sobre o que acontece com as vítimas. Isso nunca foi contemplado. Aí começam os grupos de internet, o Orkut, o Netinha, o Facebook, as pessoas começam a conversar, a trocar, e vai explodindo. Aí, quando a gente vê mais ou menos aqui por 2010, começam a surgir sobreviventes. Quem é sobrevivente? É quem sai de um relacionamento com essas pessoas transformadas. Um sobrevivente, quando descobre o que é narcisismo, o que é o grupo B, quer contar para todo mundo. Eu falei, mais gente precisa saber. Eu sou uma delas. Eu falei, mais gente precisa saber sobre isso. Eu passei por várias situações de relacionamento com narcisistas na minha vida. E falei, eu preciso contar para as pessoas sobre isso. E aí, a gente vai ter os nossos canais no YouTube, no Instagram, o que quer que seja. Isso começa a ser falado. Então, a gente vai ter o conhecimento e o entendimento agora. E ainda existem muitos profissionais de saúde física, de saúde mental, que não contemplam a presença e a existência dessas pessoas, o impacto da existência dessas pessoas na vida dos seus pacientes e dos seus clientes. eu atendi uma moça que ela morava no interior do Paraná. Ela tinha um problema de uma coceira crônica nas costas. Ela me procurou e o problema era a coceira. Porque eu sou terapeuta e não vou atender só quem identifica problema como narcisista. Uma das ferramentas que eu uso e gosto muito é a hipnose, é a hipnoterapia. É muito eficaz. Ela buscou a minha ajuda nesse sentido. E conversando com ela, nós vimos ali que ela tinha um pai discopata, que ela tinha uma sogra narcisista, e aí ela fazia um acompanhamento terapêutico convencional, conversacional com uma boa profissional e aí ela levou para essa terapeuta e falou, olha, estou fazendo um trabalho com a hipnose, com uma outra terapeuta e ela me falou sobre o narcisismo. Essa profissional que atendia essa moça falou, não, isso não existe. Como assim? Então, porque se eu não entendo que eu estou atendendo uma pessoa que teve uma vida impactada, vamos dizer, destruída por um desses transtornados, o meu atendimento vai ser ineficaz. Porque eu vou estar falando para você, olha, você está me trazendo esses problemas da sua vida e essa sua sogra, não, ela é uma pessoa que tem problemas, ela tem gênio forte e não é nada disso, é uma pessoa que é manipuladora, é uma pessoa que precisa te ver mal para se sentir bem. Então, o meu acompanhamento, o meu atendimento vai ser ineficaz. ainda, infelizmente, se nós fôssemos ver todas as pessoas que vão para um consultório médico e vão buscar ajuda psiquiátrica, que vão buscar ajuda terapêutica, se a gente fizer uma pergunta, coronel, quem é que te atormenta há muito tempo na sua vida? A gente vai achar a resposta. Pode ser uma doença física, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, vai falar, tem sim, Lucila, aquele diabo daquele meu marido que eu não aguento, que eu estou 20 anos com ele. Minha mãe, desde que eu sou criança, é um tormento para mim, é aquela minha irmã. A gente vai achar uma presença desses transtornados em qualquer mal. Todos os clientes que eu atendi até hoje, eu digo que não teve um que não veio de um lar disfuncional com a presença de transtornados do grupo B. E eu passo um questionário antes de fazer o atendimento em que eu peço algumas informações básicas para ir me guiando no primeiro encontro. E ali eu pergunto, você reconhece que passou por algum relacionamento abusivo? Não. Quando eu respondi, não, vamos embora, vamos conversar. Sua mãe amava, você amava? Seu pai amava, amava? Papai era muito rigoroso, papai era um homem muito frio, mamãe, mamãe era muito controladora. na verdade, como a gente não entende que existem essas pessoas impossibilitadas de ter essas emoções, a gente vai criar justificativa, caraminholas, porque no final a gente acha que todo mundo é igual a nós, todos amam, nunca nos ensinaram que existem pessoas que não conseguem. Então, se toda mãe ama, a minha não, eu olho e entendo que não, possível não amar. Ela me ama, mas ela tem dinheiro forte e não é nada disso. A empatia está ausente dentro desses relacionamentos. Se a senhora me permite, para, nós estávamos conversando hoje aqui, eu tive que fazer uma preparação intelectual para não chegar totalmente a zero. É claro que ela é mínima, mas, duas questões na minha vida surgiram, uma, para a pessoa ainda estar viva, eu não vou me reportar, questão até de respeito, mas é uma pessoa que eu sempre vi como egocêntrica, que hoje em dia eu vejo que não era bem só egocentrismo, porque egocentrismo é, pelo que eu sei, até normal, até uma certa idade da gente, chegando aí na adolescência, a gente tem que abandonar esse egocentrismo, a gente tem que descobrir que a gente não é o centro do mundo. Está aí um outro caso que foi mais grave, vem até ao encontro do que é o nosso tema de hoje, que é o suicídio, infelizmente a minha mãe se suicidou, ela se suicidou. E aí eu comecei a estudar, a ler, e eu comecei a me reportar ao quem era a minha mãe. Então, essa tipo, anamnésica, eu fiz uma anamnésica póstuma, e aí eu comecei a descobrir um monte de coisas. O que acontece, que talvez eu não tenha me submetido tanto, e eu acho que isso aí é a razão principal do suicídio dela, é por causa do tipo de personalidade que eu tenho. Eu não deixei que aquilo passasse por cima de mim, eu não fui, talvez, a ver com algum transtorno também, eu não fui, não me deixei abater pelas dominações dela, por exemplo, se ela falou a questão de manipuladora, minha mãe era manipuladora, minha mãe era uma pessoa que ela sempre procurava seus centros de atenção, eu estou falando isso, mas não é desabafo, isso aí eu estou até em terapia, mas é mais, até como suicídio a gente conversar em cima disso daí, e ela acabou vindo a falecer, e eu, na hora, fechando aqui essa dimensão, eu pensei, poxa, isso aí eu acho que foi para me agredir, eu acho que não via mais como fazer essa tragressão final, não sei se a senhora pode explorar isso daí, e eu mesmo, eu falei, bom, mas eu não vou deixar que isso daí influencie o resto da minha vida, eu acho que foi a minha situação, foi mais ou menos por aí, para ter alguma coisa a comentar a respeito disso daí. Quando o senhor traz, a minha mãe, ela cometeu um suicídio, e eu entendo que talvez ela tenha querido ter alguma reação em mim, deixar alguma marca em mim, porque o que o narcisista mais deseja é que ele nunca desapareça da mente, da vida, da sua vítima. Isto porque eles não existem para si. lembra aquela baixa autoestima? Esse narcisista já diagnosticado, o Sam Wackley, tem alguns vídeos dele em que ele fala assim, eu, eu sou um robô, eu me identifico mais com máquinas do que com vocês que são empáticos, eu acho que vocês são fracos, eu não sei o que é emoção. Ele fala, eu não existo, eu sou um personagem de filme. Essas pessoas não têm uma personalidade própria definida, elas não têm ego. A personalidade é feita a partir de pedaços de empáticos com quem eu copio, de quem eu copio os comportamentos, para convencer a sociedade de que eu sou igual aos empáticos. Porque se eu me mostrar de verdade, ninguém vai querer ficar comigo. E eu só me regulo se eu tiver gente para sugar. E eu tenho inveja. Você é meu filho, mas eu tenho inveja de você. Eu preciso destruir você. E aí, para sempre, eu vou deixar uma marca, queira sim, queira não, é mãe, mãe. É muito grande a marca. É adorno. Claro. E o senhor é amor, teve amor por sua mãe. Porque nós gostamos, é natural. Só que é um amor, é um bem-querer de uma mão só, só vai. Para nós, essas pessoas contam, importam. Não adianta. Eles não têm isso por nós, mas nós temos por eles. E em especial, uma mãe, que é uma figura enorme. Dentro de nós, a figura de mãe, ela é para sempre. é parte nossa do instinto. A nossa mente subconsciente vai nos levar até o último dia da nossa vida a ficar buscando o amor do pai e da mãe. Custe o que custar. E não há noção de tempo dentro desse pedaço da nossa mente. Não sabe quantos anos nós temos. Então, a gente vai reproduzindo comportamentos para tentar conseguir o amor dessa mãe. Inclusive, podemos nos relacionar com pessoas que sejam muito semelhantes a ela. Porque aí o subconsciente fala, agora nós vamos conseguir o amor da mamãe. E a gente vai repetindo o padrão. Porque o subconsciente é um pedaço da mente que não diferencia a fantasia de realidade. A única coisa que entende é a emoção, não sabe o que é lógica, não sabe o que é razão, não julga, não critica, nos obedece. Quem nos leva a tomar decisões na vida é a mente subconsciente. O que equivale ao nosso cérebro do aprendizado? O cérebro onde estão as lembranças, onde estão os hábitos? O equivalente cérebro com a mente seria mais ou menos esse. Então, esse subconsciente, desde que a gente é um bebê, guarda as emoções que nós sentimos profundamente, não diferencia emoção boa de emoção ruim, sendo emoção, ele guarda e ele nos obedece cegamente. Ele é um excelente empregado. Tudo que a gente ensinar, ele vai reproduzir. E não sabe quantos anos a gente tem, porque não tem noção de tempo. Quantos clientes estão em hipnose muitas vezes com duas horas dentro do transhipnótico quando abrem os olhos e falam quanto tempo passou? Quinze minutos? Não, foram duas horas. Nossa, eu perdi a noção do tempo. É exatamente essa a característica do subconsciente. Então, por tudo isso, quando eu sou uma criança lá atrás, eu vou vivendo. Eu vou vendo que essa mãe talvez não goste de mim. E aí, eu começo a guardar o quê? Que amor é eu dar amor e não receber de volta. Eu me acostumo a migalhas de amor. eu me acostumo talvez a ser comparado com outros e ser menos. Eu me sinto inseguro, eu me sinto desprotegido. Isso tudo forma uma base emocional dentro do nosso subconsciente. Essa base definida, ela é que vai nos guiar a fazer escolhas na vida adulta. Na vida adulta, a gente só vai para onde a gente conhece emocionalmente, que é o que aconteceu lá atrás no passado. a gente não enxerga o que a gente não conhece. E uma mãe narcisista ou maternista, ou o que seja, ela faz diferença supernoura, eu sofri muito, mas no caso, assim, ter três, quatro filhos, tem uma diferença de tratamento com os filhos ou todos sofrem do mesmo jeito? Existe, todos vão sofrer, todos vão ser prejudicados. Essa mãe não vai ter como sair bem do relacionamento com ela, mas ela vai ter papéis diferentes dos filhos. Então, vamos supor que exista pelo menos um menino e uma menina. Normalmente, o menino vai ser o que a gente chama de tal alecrim dourado. Ele sempre é bom, bonito, está certo, ela protege, ela ampara, aparentemente dá um carinho, mas não é carinho de verdade que a pessoa não consegue. Mas essa criança sente que assim, ela não apanha, talvez, ela não é tão desprezada, mas esse alecrim dourado vai ser altamente destruído, porque essa mãe vai elogiar, vai deixar ele crescer até aqui. Ele nunca vai poder ser mais que ela e ele vai ter que continuar a vida inteira servindo a ela. Então, normalmente, se formam adultos infantilizados, adultos que não dão conta da própria vida, de crescer, assumir responsabilidade, ter sua família, poder ter a liberdade. Não, ele fica sempre embaixo dessa mãe. ele é uma fonte de alimento para essa mãe. E aí, são vidas destruídas, porque esse adulto não pode continuar na vida dele. É casamento ruim, não ganha dinheiro, fica caçado no trabalho, ele só vai até onde a mãe permite. Então, a meu ver, esse é o mais prejudicado. O segundo papel é o filho invisível. Esse é o que se dá melhor, porque é aquele que a mãe não liga muito. Se está ali, se não está, então essa criança, quando cresce, pode ir embora, a mãe não vai brigar. O dourado, ela não vai deixar ir embora. Ela vai prender. O filho dourado vai para a vida. Esse é o que normalmente tem uma vida melhor. Consegue fazer família, consegue ter uma vida profissional boa. E o terceiro papel é o bode expiatório, que normalmente vai ser uma menina. Por quê? Narcisistas têm uma baixíssima autoestima, não gostam de si. A mãe narcisista não gosta de si, ela é misógina, ela não gosta de mulheres. Então, toda a negatividade que ela tem desse buraco negro de desespero, raiva, dessa baixíssima autoestima, ela projeta na filha. O dourado vai receber a fachada falsamente grandiosa que ela constrói para enganar a sociedade. Então, ela projeta isso no dourado. E na menina, vai toda a carga negativa. Então, essa menina vai ser a serviçal, a empregada, ela é feia, ela é burra, ela não serve, vai ser sempre comparada negativamente com outras crianças. E essa menina, quando é criança, a garota, a vida é ruim. Mas, quando ela começa a crescer, se torna adolescente, adulto, vai ser muito pior. Porque, conforme essa menina cresce, ela vai ficar bonita, atraente, vai ter as paqueras e a mãe está envelhecendo. E a mãe detesta envelhecer, ela detesta aprender. Então, o que é que ela faz? Ela começa a competir com a vida. quantos casos a gente não ouve de mães narcisistas que vão flertar com os namoradinhos das filhas? Ou que vão chegar para o namoradinho da filha e falar assim, nossa, essa menina é feia, como é que você aguenta ficar com ela? Vou te contar, você não sabe o que ela faz, ela morta para você que ela é boazinha, você não tem noção do que é aqui dentro. Cuidado, viu? Mães narcisistas que chegam a casar com os namorados de filhas. Isso acontece. E aí, elas não têm nenhuma alegria em que essa filha ganha. Eu atendi uma moça que ela tinha uma mãe narcisista e chegou o dia da formatura. Eu estava muito feliz. Aí a mãe chega, filha, para que a gente vai gastar dinheiro? O roupa? Pega esse dinheiro, vai fazer uma viagem, minha filha. Sabe? Besteira, isso vai passar um dia só. e a menina extremamente dependente emocional da mãe, completamente destruída na sua autonomia, vai de uma roupinha simples. A mãe chega deslumbrante na festa. Faz cabelo, maquiagem, vestido lindo. Quem foi que brilhou? A mãe. É uma coisa que chega a preocupar. Eu fiquei aqui pensando, vou voltar ao suicídio, não agora da minha mãe. Tem, não sei se é possível essa comparação, quem teria mais risco, por exemplo, de chegar a um nível tal de depressão que viesse a praticar o suicídio? No caso, mãe ou os filhos? Aí vamos falar um pouquinho, a questão do suicídio. O suicídio tem vários elementos que vão determinar que a pessoa chegue nesse momento tão desesperador. Um dos pontos que sempre é trazido como alerta é a questão dos transtornos de personalidade. alguns transtornos vão chegar a ideação suicida. Um deles é o transtorno borderline. Não é que todo borderline é suicida, não. Mas eles carregam uma dor tão grande dentro de si que vão poder chegar a ideação suicida. Agora, certamente, essa mãe, sendo narcisista, quem vai cometer o suicídio vai ser a filha. Normalmente. como é que funciona o ciclo narcisista? Vamos dar um exemplo em relação a um casal. Aí eu conheço um rapaz, ele fica me observando um pouquinho, começa a se aproximar e gentil, amoroso, uma série de características maravilhosas que a gente quer encontrar num parceiro. E tem muita afinidade comigo. As coisas que eu gosto, ele gosta também. aí eu falo, nossa, que coisa boa. Que coincidência. Nossa, finalmente, uma alma gêmea. E é uma pessoa que chega com muita rapidez. Ela quer avançar muito rápido nos passos do relacionamento. Vamos namorar? E aí eu apresento esse rapaz pra minha família e ele é maravilhoso. Trata todo mundo super bem da minha família, os meus amigos adoram ele. Nossa, que bacana. E falei, gente, ele parece que igual aos meus amigos. Nós somos alma gêmea. Essa é a primeira fase do narcisista. Como ele construiu essa falsa personalidade grandiosa que ele, ao longo da vida, vai copiando dos empáticos, como ele não tem essa personalidade natural, verdadeira, ele precisa do outro pra se regular, desde criança, eles têm um olhar meio de robô, parado, analítico, e se conservando. Aí eles veem, por exemplo, que dois empáticos quando se encontram, se abraçam, sorrirem, e falam, abraçar e sorrir. Isso é bom. Eles copiam muita coisa de filmes, narcisistas gostam muito dessas referências de filmes. Então, eles vão aprendendo como é que eles têm que agir pra enganar, pra seduzir, pra conseguir as vítimas. e ali, nesse jogo da conquista do narcisista, ele vai trazer tudo isso, tudo que ele viu nos filmes, tudo que ele observou com outras pessoas, do melhor, só do melhor. Eu falo, nossa, isso é demais. E além do que, narcisistas, eles têm dentro de si um manual de funcionamento instalado, como se tivesse sido feito um download num robô. Eles têm um conhecimento sobrenatural, eu digo, acerca do ser humano. Por que é sobrenatural? Não é porque é mal assombrado, é porque eles não estudaram, eles não buscaram, mas eles são professores, mestres em psicologia, em leis da mente. Eles sabem como afetar as pessoas, isso é deles, é natural. E eles são previsíveis, eles repetem os comportamentos. Narcisistas vão ter sempre a mesma sequência no passado, sempre não. Vai ter uma pequena variação, talvez, mas a gente consegue encontrar padrões nessa repetição. Então, esse é o momento do bombardeio de amor e aí eu fico observando aquela vítima e ela vai me dando sinais de quem ela é, do que ela gosta e eu vou me transformando nela na melhor versão. Porque normalmente quando a gente vai, normalmente não, quando a gente se interessa por alguém que é narcisista, o nosso subconsciente nos fez olhar para aquela pessoa e gostar. Por quê? Porque ela vai nos entregar emocionalmente aquilo que a gente viveu lá na infância. então, o subconsciente faz a gente olhar e falar hum, esse é bacana. Em 15 segundos, o nosso subconsciente escaneia as pessoas e aí você sente aquela pergunta que você tem da pessoa? Ou às vezes você olha e fala hum, não tem nada a ver comigo. O que não tem nada a ver comigo é o que não é compatível emocionalmente com o que eu vivi. Então, quando eu estou interessada em alguém que é narcisista, eu já conheço tudo isso que ele vai me trazer. migalhas de amor, manipulação, falta de cuidados, só que ali ele está se mostrando mentiroso para mim. Então, é uma grande fachada e ele me espelha, ele vê as melhores partes de mim, sabe que eu já tenho, se eu não estou interessada nele, sabe que eu já tenho essas fragilidades e vai começando a me puxar para dentro da teia de manipulação. E aí, muito rápido, ele pode talvez falar assim, olha, vamos morar juntos? Vamos casar? Olha, eu quero ter uma família, eu quero filhos, como assim. Meu Deus, que coisa boa, agora sim eu vou conseguir. E isso sem sentimento nenhum, né? Nenhum. Pelo contrário, ele está com ódio de ter que fazer isso, porque eu estou dando trabalho para ele, porque ele não é assim. Olha o trabalho que ele está tendo para ele conseguir ter alimento. E quem sou eu para dar o trabalho para essa pessoa absoluta, vitaminada, poderosa? Ele vai me destruir depois. Ele está juntando tudo na fatura, porque a hora que eu estiver dentro do relacionamento, ele vai começar a me destruir e se mandar embaixo. Eles detestam que eles estão tendo trabalho. Mas olha a importância que o outro tem para um narcisista. Todo mundo acha assim, ah, o dependente emocional é uma pessoa fraca, não. Todo mundo fala, quem está em relacionamento abusivo é fraco de jeito nenhum. Nenhum vampiro escolhe uma pessoa doente para sugar o sangue, né? Não. Não, a gente quer uma pessoa com saúde, com energia vital. Pois é, o narcisista que é isso. Quem tem alegria, brilho próprio, amigos, saúde, qualquer coisa. Eles não têm inveja de tudo, eles querem os recursos do outro. Então, eles escolhem a pessoa que é dependente emocional ou dependente que vem lá da infância. Só que nós que temos dependência emocional, digo nós, porque eu tenho também bastante, hoje eu tenho consciência, eu tenho que aprender a lidar com isso sempre, com um trabalho para mim, para a vida toda. nós, se a gente não tiver ninguém, é ruim, mas a gente vive. O narcisista não consegue, ele precisa de gente, é uma natureza vampiresca. Então, eu vou, seduzo, eu vou cair na teia do narcisista e ali, eu já comecei a instalar, ter instalado dentro de mim jogos de manipulação. Porque o meu centro de recompensa cerebral, lá no meu sistema línguco, adorou aquela coisa prazerosa que eu senti com o narcisista, serotonina, oxitocina, dopamina, altamente prazeroso. Esses momentos incríveis dessa pessoa companheira, né? Ai, que bom! E o meu centro de recompensas é movido a prazer imediato, ele quer mais. Então, bom exemplo, vamos supor que eu adoro chocolate amargo, que hoje, depois do almoço, eu como um pedacinho de chocolate amargo, é uma delícia. amanhã, antes do almoço, vai ficar assim no meu cérebro, vamos comer chocolate hoje? São um pedacinho, até eu comi o raio de chocolate, esse é o meu sistema de recompensa funcionando. Então, eu quero mais daquilo. E aí, o que que acontece? O narcisista começa a se mostrar, porque durante o relacionamento, vão ter bandeiras vermelhas, ele vai dar alguns alertas mostrando que não é uma pessoa tão ruim, aliás, que é uma pessoa ruim. Só que é tanta coisa boa, junta, que aí a vítima fala assim, ai, pelo amor de Deus, Dia perfeito. É, nossa, começou exigente, olha os relacionamentos horrorosos que tem hoje, coitado, sofreram na infância, é trauma, não, eu vou ajudar, vou dar amor pra ele, ele vai mudar, é assim que a gente pensa, né? E aí, a gente ignora as bandeiras vermelhas, só que, quando a vítima está dentro do relacionamento, ela foi ali abocanhada, ela vai querer mais dessa sensação prazerosa, só que não vai ter. Então, o narcisista começa a ser frio, ele some, ele se cala, ele começa a comparar negativamente. E aí que está o perigo. Exatamente. Aí, eu faço um adestramento, que nem a gente faz compete. Como é que a gente adestra? Uma coisinha que dói, e o prazer. Uma coisinha que dói, e o prazer. E aí, eu quero mais daquela coisa boa que eu vivi com esse narcisista. Aí, por exemplo, eu posso estar andando com ele na rua, de repente, dá uma viradinha de olho ali pra uma outra moça. Meu Deus, ele está gostando de outra. Eu vou tentar fazer de tudo pra agradar esse homem maravilhoso. Tudo. Só que nada satisfaz. Aí eu falo, a culpa é minha, tá vendo? Eu estraguei mais uma vez, desde a minha infância, aquela porcaria, a minha vida, emocional. Eu preciso ser melhor. Aí eu começo a abrir mão de mim. Narcisistas, por não terem conexão emocional com nada nem ninguém, eles não conseguem criar vínculos. Então, por exemplo, pra mim, eu posso ter uma xícarazinha na minha casa, que não tem valor econômico nenhum. Mas é valiosa, por quê? Eu lembro que eu tomava café com a minha avó nessa xícara. Ela me deu essa xícarinha de presente quando a gente se encontrava. Então, nossa, pra mim tem um valor inóvel. O narcisista não consegue criar nada disso. porque ele vai enjoar de tudo. Porque não tem vínculo. E é tanto desespero aqui dentro que ele não quer sentir que ele precisa de novidade. Normalmente, narcisistas são muito ansiosos. Mas aquela coisa nova, eu conheci uma senhora narcisista que uma vez por ano ela jogava os móveis todinhos fora de casa e comprava tudo novo. Roupa, usava três vezes, joga fora, não quero mais. Porque eu preciso de novidade pra tapar o meu buraco negro aqui dentro. Então, eu falo, puxa, eu vou aprender a fazer a sopinha que o narcisista gosta. muito bom. Aí, a sopinha, quando eu aprendo a fazer, ele fala, eu não gosto disso, eu já enjoei. E aí são brigas, aí são invalidações, aí são traições. Eu falo, eu vou começar a abrir mão de mim. Eu não vou falar mais sobre esse assunto pra ter paz dentro aqui dessa casa. Eu quero voltar a sentir aquela coisa boa. Eu vou fatiando, despedaçando a minha personalidade. Eu vou criando uma dissonância cognitiva dentro de mim. Por isso que é relacionamento abusivo. Exatamente. Então, eu vou começando a desfazer a minha identidade. E eu vivo permanentemente no mal-estar emocional. Todo dia, o tempo todo. Porque, quando eu não estou com o narcisista, eu estou preocupada da hora que ele vai chegar. Porque a hora que ele vai chegar em casa vai ser a hora do inferno de novo. Tudo isso vai fazendo a gente ir a uma destruição interior, uma destruição escrópia. E, às vezes, é tão grande essa destruição que, aí sim, a gente vai poder chegar na ideação suicida. Não sei mais quem eu sou. Eu não aguento mais viver isso. E eu não vejo saída. Porque existe um vício bioquímico envolvido nos relacionamentos abusivos. Quando eu ando pisando em ovos com quem eu me relaciono, eu preciso permanentemente estar em estado de alerta. Para mim, o meu subconsciente, a minha mente, entende que tem um predador na minha frente. Então, eu preciso estar preparada para o ataque. Isso é muita adrenalina no meu corpo o tempo todo. Só que o corpo não foi feito para processar a adrenalina o tempo todo. Até porque, se a gente for pensar, um predador, uma união, não passa o dia inteiro na porta da caverna. Ele vai fazer outra coisa. Então, o corpo vai ter que se adaptar a esse excesso dessa substância, que não é natural esse excesso. Então, começa a ter uma otimização de processos aqui dentro para parar de gastar energia. Porque o nosso sistema funciona, o nosso sistema físico, funciona para não gastar energia. Energia é bem escasso, comida é bem escasso. Então, processando tudo isso, acaba criando um vício para economizar essa energia. Então, começa a ficar viciada nessa adrenalina. Aquele nervosinho, assim, que a gente fica, eu quero mais. Quando eu conheço uma pessoa tranquila, eu te conheço em graça. quem conhece aquela amiga ou amigo do tal do dedo podre que sempre escolhe parceiro e parceira complicada, às vezes você fala, amiga, vou te apresentar um cara bacana, ele quer um relacionamento sério, ele vem de uma família que é bacana, estável. Aí a amiga conhece e fala, ah, ele é bacana, mas sempre. Tudo aqui, parece que eu estou abraçando uma mortadela ali, não sinto nada. Por quê? Porque o subconsciente não encontra ali tudo o que é necessário para ser equivalente ao que eu vivi na infância, essa pessoa viveu na infância. Então, aí eu tenho um vício em adrenalina. Eu estou viciada nessa pessoa. Quando eu me afasto, eu entro em síndrome de abstinência. Eu fico com um pensamento obsessivo para falar com essa pessoa. Eu tenho sudorese, taquicardia, hiperventilação, angústia, uma série de sintomas. Tanto que existem grupos de apoio para as pessoas que saem de relacionamentos abusivos, para os dependentes emocionais, para os codependentes emocionais. É igual a vício em álcool e vício em cocaína. Então, para eu sair, eu estou viciada. E além do que, o meu centro de recompensa cerebral também se viciou. Porque essa pessoa não vai ser ruim o tempo todo. Ela vem, me maltrata, me maltrata e chega como se nada tivesse acontecido. Desculpe, eu tenho problemas na minha infância, mas você está dando o amor que vai me curar. essa vítima já está dentro dessa ratoeira totalmente presa. Ai, graças a Deus! Então, volta a sentir aquela coisa prazerosa. E a morte assopra. E aí, você vai aprofundando o buraco onde essa pessoa está dominada. Uma perguntinha. A questão do... A pessoa nota que está dentro de um relacionamento abusivo. que já vi que é difícil até notar, porque quando ela vê, ela está envolvida. Como seria o caminho para tentar se libertar disso daí e até evitar uma situação mais dramática ou finalmente recorrer a um suicídio, como é o caso que nós estávamos falando. O que ela deve fazer? É terapia? É a busca de terapia? Há um momento em que a pessoa... As pessoas notam que estão em um relacionamento abusivo, mas elas têm muita dificuldade de admitir. Sim, sim. É porque é muito... A gente tem vergonha de passar pelo que... De contar pelo que a gente passa. E ali, eu começo... Eu já estou com a minha personalidade destruída, a minha autoestima já está lá embaixo. Eu estou me sentindo tão ruim e eu vou ficar sozinha. Então, é difícil a gente admitir. Mas hoje, vamos supor, estou no relacionamento abusivo e por algum material que eu encontrei eu consigo ver que o meu companheiro é um narcisista. Eu consigo entender que o que eu estou fazendo, que o que eu estou vivendo vai me levar a um caminho muito ruim. A primeira coisa que a gente tem que fazer detectando que tem uma presença narcisista conosco é passar a fazer todo o passo a passo em silêncio. nunca dizer para essa pessoa você é narcisista, eu descobri, você é um demônio. Não. Porque aí você vai estar fazendo essa pessoa olhar para dentro de si. E toda essa confusão que eles fazem de manipular é para não olhar. A hora que você leva a criancinha birrenta, mimada e negativa a ver que ela é ruim, ela vai entrar em fúria narcisista. E aí é convidar o demônio para o campo de batalha. Eles vão fazer tudo para te destruir. Na hora eles vão falar nada, não é? Uhum, eu sou narcisista. Se prepara que você vai ser destruído. E nós sempre vamos perder para essas pessoas. Porque eles são pura razão. Eles têm emoções negativas, mas o processamento deles não está a fusão. Eles são estratégicos, eles estão sempre lá na frente. Enquanto a gente gasta tempo com razão, emoção, eles já estão lá. E eles têm esse download aqui dentro, eles têm tudo planejado. O download, o manual de funcionamento, que nos ajuda. Porque como eles são previsíveis, a gente pode calcular qual é o próximo passo. Tem uma frase daquele livro Arte da Guerra que eu gosto. Quando eu me conheço e conheço o inimigo, eu ganho a batalha. Então, quando eu entendo quem eu sou, vou entender quem ele é, nós vamos sair, eu vou sair vitoriosa. Mas aí eu descobri. Então, agora eu preciso planejar a minha saída. Eu não vou poder continuar aqui. Eu vi que eu vou poder chegar no caminho de suicídio. Primeira coisa, qual é a minha situação com essa pessoa? É meu namorado? É minha namorada? É minha mãe? É meu pai? Quem é? Qual o vínculo que eu tenho? Eu consigo sair e me sustentar? Eu tenho para onde ir? Eu tenho uma rede de apoio? Busque um advogado. No caso, por exemplo, de um casamento, você vai ter uma esposa narcisista, um marido narcisista, você vai ter filhos. Quais são os meus direitos? Como é que eu tenho que me preservar? Porque essa pessoa vai destruir o parceiro. Tem um dos pontos que é o assédio processual que eles fazem. Um divórcio litigioso com o narcisista é o inferno à terra. Eu preciso me precaver. E eu não sei se essa pessoa narcisista tem uma comorbidade com o psicopata. Ela pode ser violenta fisicamente. Como é que eu vou garantir a minha saúde física? E os meus filhos? Como é que eu vou preservar os meus filhos? E aí eu vou precisar buscar ajuda terapêutica. Porque eu preciso me fortalecer. Eu preciso reconstruir a minha identidade. reconstruir a minha personalidade. Às vezes, a personalidade está tão destruída que a gente não consegue refazer a mesma. A gente vai ter que fazer uma outra para que a gente tenha força para continuar caminhando. E eu vou precisar entender por que eu caí nesse relacionamento para que eu não caia no outro depois. Porque senão vai se repetir. Quando os sobreviventes falam eu saí de um relacionamento e me apaixonei por outra pessoa igual. Ou eu voltei para a casa da minha mãe narcisista. Eu voltei para a casa do meu pai narcisista. Eu fui para a casa da minha irmã narcisista, do meu irmão. Eu preciso entender por que eu entrei. E aí a gente vai ter que mexer lá na família de origem. A gente vai ter que fazer todo um trabalho de lógica, de entendimento, para que a pessoa tenha claras as peças do quebra-cabeça da vida dela na frente. Ela consiga encaixar para que ela se conheça, para que ela olhe e veja que ela é uma cor dependente emocional. Como se libertar disso? Então, é um trabalho de frente ampla. São múltiplas tarefas que a gente vai ter que desenvolver. O importante é que você não vá verbalizar nada para o narcisista acerca da sua intenção. Com o narcisista não existe DR, não existe entendimento. Por quê? Nós, empáticos, conseguimos saber o que é paz dentro de nós. É muito bom, a gente quer isso. Então, vamos supor que eu estou obrigada para o senhor. Aí eu chego e falo, olha só, vamos resolver a nossa questão? Me desculpe, eu fiz algumas coisas erradas, o senhor também fez. A gente vai chegar num acordo, ok? Nos entendemos? Muito bom. O narcisista não tem paz dentro de si. Ele tem desespero, ele precisa parar de sentir aquela coisa ruim. Então, o sobrevivente chega para o narcisista e fala assim, vamos resolver nossa vida aqui? Vamos botar paz nessa história? A narcisista fala, vamos, vamos botar paz. Afinal de contas, sempre eu sou culpado. Olha como você é uma pessoa iluminada, sempre vem buscar a paz, não aguento mais, sabe? Você é difícil. Porque eu me esforço, muito, mas não dá. É muito peso para mim. Quem está buscando a paz é naturalmente um dependente emocional que está dentro do jogo, senão não estaria ali. Essa pessoa tem medo de ficar sozinha. Ela está acostumada já a passar por essa destruição. Ela abre mão de si para ter paz. Ela fala aí, desculpa, eu não quis causar esse transtorno. Então, o narcisista faz uma salada de palavras quando você vê você está assumindo a culpa do que você não fez. E aí, você chega ao final de relacionamento ingenuamente, imaginando que uma DR com um narcisista vai poder... Resolver. Não. Ali você vai botar dor na história. Então, por exemplo, existem casos que não são só mulheres que passam por relacionamentos abusivos. Muitos homens passam. Isso é um tabu. Eu faço muitos vídeos que eu falo sobre isso. Porque todo mundo acha que só homem é abusador. Não é. Tem muitas mulheres que destroem vidas de homens. E aí, o homem, ele tem vergonha de pedir ajuda, ele tem vergonha de assumir esperança de sociedade. Não, porque o homem dá conta. O homem sempre é aquele que é pecador, que engana a mulherada. Não. Não importa ser homem ou ser mulher quem veio de um lar disfuncional. As sequelas serão as mesmas. Se eu tenho uma mãe narcisista e eu sou homem, eu estou tendo a mesma sequela do que uma mulher. Então, homens passam. Então, é aqueles pontos, aquelas histórias que a gente escuta, que chegam, né, o marido empático, o namorado, olha, deixa eu te falar, a gente vai se separar. Mulheres que começam a gritar, socorro, ele está me espancando. Elas se batem contra a parede para deixar marcas roxas do corpo. Aí, a vizinhança chama a polícia e ela fala, olha, ele me espancou. Eu estou dizendo que sejam todas as mulheres entre os homens, mas isso existe. E aí, esse marido, esse namorado que foi em busca de um final de relacionamento harmonioso é só preso. Então, não dá para TDR. Monta todo o esquema da sua saída. Quando tiver tudo pronto, se tiver seguro, segura, olha só, foi de bó. E vai. E a partir daí, a única coisa a ser feita é contato zero. Por quê? Essas pessoas, quando estão na nossa frente, elas são aquele predador que eu expliquei. Ali, quando a gente encontra com elas, o nosso botão do pânico, a amígdala cerebral é acionada. Entra toda a adrenalina. É o primeiro bolinho de cerveja, é a primeira carreirinha de cocaína que me joga no vício de novo. E além do que, essas pessoas nunca desistem de suas vítimas. Porque nós somos fonte de alimentos para eles. E uma vítima preparada já não dá trabalho. Senão, vou ter que fazer bombardeio de amor. Agora não. Tão de novo. E agora, você está indo embora, estou te descartando, você está indo. Você está ruim, você está sem energia, mas daqui a pouco você vai estar bem. Eu vou segurar tudo de novo depois. Então, o contato tem que ser zero. Narcisistas não encerram relacionamentos com clareza. Chegar e falar, olha só, acabou, isso aqui é seu, isso aqui é meu, vou embora. Não. Eles terminam, deixam sempre em aberto. A porta fica aberta. Eu nunca me despedi daquela criatura narcisista. Nunca, não sei, eu quero dizer um monte de coisa para ela. Fica um bolo aqui na garganta da vítima para falar. É melhor ficar com o bolo. Faz terapia, faz a hipnose, que a gente solta a raiva na hipnose, você não vai precisar trabalhar isso, porque senão ele vai entrar de volta e você vai voltar para onde? Para o mesmo cativeiro, para mim, para o mesmo ciclo de destruição. Então, dentro desse cenário todo sombrio, destruidor, a gente vai chegar. Vai não, pode chegar. A intenção suicida. isso é um fato. É muito comum. Sabe, a gente tem conversa aqui como a gente costuma dizer na minha cavalaria para dois barris de chocos. Eu queria agradecer o meu nome, o nome daqueles que vão nos prestigiar, com a sua audiência, tudo, o nome do clube militar e realmente é preocupante, mas solução tem. O que mais preocupa é saber que é mais comum do que a gente imagina. Eu estou escutando, estou olhando para a minha vida, já vem longa e envolvendo os casos. Não estou dizendo que sejam todas que eu estou pensando sejam verdadeiras, mas grande chance. Então, eu quero agradecer e deixar aqui o clube aberto para outras oportunidades que leve o nosso agradecimento. Mais uma vez, já é comum tê-la conosco aqui e deixo o microfone para mais alguma colocação que queira fazer. Agradeço a oportunidade de estar participando do podcast. É importante, que mais pessoas possam conhecer esse assunto para se libertar, para não chegar nesse momento tão doloroso de uma possível ideação justicida. Há uma vida possível fora. O que a gente tem é que entender como funciona e buscar os caminhos para se fortalecer, porque a vida sempre vale a pena. Por mais que a gente esteja destruído, amanhã você vai, passo a passo, poder reconstruir tudo isso. Amanhã é um novo dia. Com certeza. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.